Todos os filhotes, todos os filhotes! Aqui é o Raider. Uma grande tempestade causou problemas por toda a Baía da Aventura. Precisa... Pular! Navegue pela Baía da Aventura para ver onde precisamos dar uma patinha. Pular! A Baía! Escolha... Não perca! Reutilize! O Capitão Rodovalho precisa de ajuda na Baía. O barco dele estava carregando alguns itens recicláveis quando a tempestade... Nenhum trabalho é tão grande! Nenhum filhote é tão pequeno! Isso! Isso! Incrível! Isso! Ajude Zuma! Toque na insígnia do Zuma para ele nos ajudar! Você conseguiu, Rocky! Muito bem, Zuma! Mais guloseimas! Mais guloseimas! Isso! Isso! Incrível! 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 Ajude Zuma! Conte comigo, Rocky! Zuma! Muito bem, Zuma! Mais guloseimas! Mais guloseimas! Isso! Ajude Zuma! Toque na insígnia do Zuma para ele nos ajudar! Você conseguiu, Rocky! Muito bem, Zuma! Agora o guloseimas! Essa não! Cuidado, Marshall! Eu não quero me molhar! Eu sou a captura do dia! Eu sou a captura do Zuma para ele! Mais guloseimas! Mais guloseimas! Isso! Estamos a caminho, Capitão Rodovalho!